Bom dia meus amigos, minhas amigas Curtindo hoje aqui mais um dia Nessa ponte Rio de Niterói Nessa passagem para o Rio de Janeiro Algumas coisas tem preocupado a A população brasileira A população mundial, né? Brasileiro, muita gente não sabe nem do que se trata Mas uma coisa eu queria lhe perguntar Você tem medo da inteligência artificial? A famosa IA ou AI Eu não tenho particularmente, eu não tenho medo da inteligência artificial Eu acho que a inteligência artificial vem para nos ajudar muito Ajudar no processo criativo, ajudar no processo medicinal Ajudar na desmistificação de uma série de coisas E auxiliar nas causas Auxiliar principalmente o judiciário do mundo todo Como já acontece atualmente A inteligência artificial pode ser usada na computação quântica Ela pode ser utilizada muito bem Na resolução de doenças E locais onde nós não podemos alcançar com a nossa visão Eu não tenho nenhuma temerosidade com relação à inteligência artificial Eu tenho críticas a fazer a utilização por pessoas que não sabem o que é a inteligência artificial Eu já recebi muitos vídeos aqui no meu canal Aliás, no meu WhatsApp As redes sociais se infestam desses vídeos Que a inteligência artificial vai tomar o mundo, vai dominar o mundo Mas como? Tomara Tomara que eu veja um dia a inteligência artificial substituindo um trabalhador braçal Lá na roça plantando o milho, o feijão Não é colhendo não Aí já está pronto Estou falando de plantar É de selecionar, de cuidar Aí todo mundo, isso já acontece hoje Não, não acontece não Você está falando do grande negócio Do agronegócio que é gigantesco Onde uma máquina custa 5 milhões de reais Assim, um milhão de dólares, né? Aproximadamente aí Um pouco mais, um pouco menos Máquina usada foi comprada por 4 milhões de reais Aí O que eu ouvia no passado Não era a inteligência artificial A mecanização desse trabalho Vai tirar a mão de obra E o que eu estou ouvindo hoje é a mesma coisa A inteligência artificial vai acabar com a mão de obra Bem, não faz sentido Não faz sentido Porque se a mecanização aumentou a produtividade Levou comida na mesa para as pessoas do mundo todo E hoje está conseguindo levar com maior facilidade Com produção enorme de grãos Produção enorme até de petróleo E dizem que em 50 anos Ou menos de 50 anos O petróleo tem que ser A utilização do petróleo tem que ser extinta, né? Bem Não sei se isso vai acontecer Bem, tem que ter uma outra fonte renovável Tem que ter uma outra fonte de energia A inteligência artificial A inteligência artificial pode auxiliar nisso aí Para achar essa solução Acredito que sim Que a inteligência artificial possa Entrar nesse caminho E possa encontrar uma solução Para um monte de coisas Mas desde que desmistifique Umas certas situações Que a gente sabe muito bem que tem O que o ser humano tem medo É do seu próprio ganha-pão Um exemplo claro disso São os líderes De qualquer natureza Um líder religioso, por exemplo Tem medo em que a mecanização A industrialização A inteligência artificial Venha tirar dele o ganha-pão Que é a venda De divindade Você vende Jesus Vende Deus Põe medo nas pessoas O que é um absurdo As pessoas Ficam com medo de Deus Com medo de Jesus Por que vocês tem medo de Jesus? Por que vocês acreditam num ser Abstrato? E dizem Eu sou temente a Deus Não Você não pode ser temente É uma coisa que você acredita Piamente Aí você mesmo vai me dizer assim Não Você está errado Eu não tenho medo de Deus Eu sou temente Ter medo É ser temente A não ser que tenha mudado a língua É Isso aí A inteligência artificial Agora vai ser culpada Mais uma vez Como aconteceu na história O tempo inteiro Vai ser a grande vilã Da história Porque se cria uma maquiagem Por cima disso E você acaba acreditando Nessa Nessa besteira Nessa balela Alguém me disse Terá uma tempestade solar Perfeito O sol O sol tem explosões Todos os dias Então como ele joga Uma Uma tempestade solar Muito forte Assim Raios Destroem tudo Que tem pela frente E nós estamos A 8 minutos E nós estamos a 8 minutos Do sol Aí disseram Vai acabar com a terra Mas como acabar com a terra Por esse telefone Que eu estou utilizando Aqui Sinto muito Defequei pra ele Porque Se uma tempestade solar Vier de lá pra cá Vai causar um prejuízo financeiro Para as grandes empresas Absurda Não tenho nada a ver com isso Não tenho nada Mas eu não tenho nada a ver com isso Primeiro ponto Como é que isso vai me afetar Ah, só a conta bancária Eu não tenho dinheiro Eu tenho uma conta no banco digital Deve ter uns 40 reais Que prejuízo que eu vou levar? Nenhum Tenho nada Eu tenho um plano de previdência privada Tá lá, no ano que vem ele completa Pra que eu me aposente Pela previdência E aí? O que vai acontecer? Nada O sistema bancário Ele funciona de maneira online E funciona E funciona Também como sistema analógico Porque eles não vão ser burros De deixar um O sistema Digitalizado Sem poder mexer no sistema Então Você retorna O máximo que vai acontecer É você retornar lá na década de 80 Então A inteligência artificial Vai ajudar A descobrir A nos proteger De certas coisas Extinção em massa É Assim É inevitável É inevitável A Terra já passou por 5 ou 6 extinções Em massa Extinções essas que o ser humano Ainda nem existia Hoje A computação é capaz De detectar O tempo em que isso foi Em que isso aconteceu A minha preocupação É que Uma grande massa Das pessoas Que tem intelecto Sequer leram sobre isso E quem leu Não acredita Hoje Nós estamos no século 21 Da era cristã Que já temos A Terra tem Aí 6,5 bilhões de anos E alguém Não acredita Que um ser humano Tenha ido na Lua E essa inteligência Que levou o homem na Lua É uma inteligência Artificial Essa inteligência Foi dada pelo ser humano O homem criou aquilo ali Inseriu Em 1950 Criaram um computador Em Nova York Que fazia cálculos matemáticos Esse computador Ele dera o nome de computador E esse computador Foi capaz de calcular Algumas coisas Em 1969 Quando o homem foi na Lua O nome foi a Lua E aí está lá a marca Bonitinha Aí que já criaram Um monte de coisas A teoria da conspiração Essas bobagens Que a gente Que a gente vê É por aí, né Que foi o cinema Que a bandeira tremulou A bandeira americana tremulou Tá, filhinho Então Me mostra alguma coisa Que não seja um extraterrestre Porque até hoje Tudo que tem de extraterrestre Aí são imagens turvas Me mostra o extraterrestre Que eu vou acreditar Sabe Não no extraterrestre Que eu acredito Que é um desperdício Como o Steve Hoff Falou? Um mundo desse tamanho Seria um desperdício Que não tivesse vida Lá fora É um desperdício De espaço muito grande Mas eu acredito Que o universo Ou o multiverso Seja um Assim, um organismo vivo É um organismo muito grande E nós fazemos parte E nós fazemos parte desse micro 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 Organismo Então A inteligência artificial Tá crescendo A gente precisa disso A gente precisa dessas invenções novas De invencionices não A gente não precisa Tem uma coisa Tem uma coisa que eu gostaria muito De pedir Aos 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 Fazedores de conteúdo Sabe Aos Aos produtores de conteúdo Aos Qualquer coisa de conteúdo Usa a tua voz Não importa como é que ela seja Não A minha voz Eu tenho voz de gralha Sabe A taquara rachada Usa a tua voz Por que você fica usando essa porcaria Dessa voz neural Voz artificial É uma porcaria isso Pra que? Você vai pagar uma merreca lá Pra o cara te fornecer uma voz Daqui a pouco O próprio Youtube vai dar uma travada Nesse negócio aí Porque tá todo mundo fazendo com a mesma voz Uma voz mais bonita Por que não tem voz de mulher? No negócio assim, quase não tem Mais voz de homem Pensa nessa situação E outra coisa Já que você chegou aqui com 11 minutos de vídeo Eu devo cortar mais algum Vou fazer a edição, vai ficar um pouquinho menor Clica naquele botãozinho Que está ali pra se inscrever E no like Ou no deslike mesmo Ah, se você não gostou Ah, esse cara é um Zé Tá, mas o Zé também Fala alguma coisa Bota lá Dá o teu like lá Se você se inscrever Assina aquele Aquele Dá um Dá um O sininho Dá a notificação aí Porque aí me dá uma moral também, né? Eu preciso Entrar na inteligência artificial Olha Pra vocês Um grande abraço Estamos aí Começando a A nossa semana É... Daqui do Rio de Janeiro A semana tá um pouco chuvosa Quando o sol vem Não há inteligência artificial No mundo que consiga esfriar esse tempo Porque o Rio de Janeiro Faz 45 graus na sombra É desértico Mas Um beijo grande pra vocês Um beijo grande pra vocês Obrigado.